Lá vai galera Eeeeeee Uuuuuuuuuuuu Eita Olha aqui Emily Fala galera como que é em Vou gravar pra vocês a descida Eu sou o meu negócio vai Já era Mas é por ela né Uuuuuuuu Olha lá Aaaaah U Ohio Achei ela, já foi 情 spl Oi Karouferas. Tudo bem com vocês. Vocês chegou até aqui Deixa os like noüscrem,¹ no canal e bem-vindo ao nosso filme Os Farofilhos. Três. E bora que bora. Estamos indo num clube, certo? Especial. Temos gravado tudo para vocês. Vai ser uma farofagem completa, certo? E iremos fazer tudo de bota. Já começou a farofagem, ó. Aí, ó. Então, ela está levando algumas coisas para entrar lá. Não sei se vai poder entrar. Então, pode ser que não entre. Que vai. Entendeu? Então, vamos fazer nossa farofagem lá até o final, certo? E é isso. Estamos indo aqui, ó. Indo aí em Itacoaxetuba. Ó, Universal. Ó, Neblina. E não se esquece, hein? Inscreva-se no canal. Quem quiser uma dessa daqui, ó, e morar aqui em São Paulo e quiser vir buscar na minha casa, eu faço para vocês, de graça. Mas quem for vir buscar, né? E tamo indo aqui, galera, ó. Tamo indo. Bora aqui, bora. E por Deus, né? E Deus está conosco. E bora. Galera, começou a farofada. Começou a farofada. Olha os pão. Um mescalzinho. Vou ver parado em casa. Os pãozinhos. Vou abrir aqui um pãozinho para você ver. pãozinho com cheddar, mortadela e presunto. Um chocolate. Porque o queijo estava muito caro. Então, aqui, ó. Todo mundo comendo. Bora. Tem que economizar. A viagem do pobre é mais econômica possível. Possível. Nós não compra nada lá nos locais que nós vai. Nós leva tudo de casa. Só compra se for... não dá para entrar, né? Fazer o quê? Porque somos farofidos. É, não tenta nada, esse vinagre. Não temos pãozinho, né? Não. Mas também, agora, só temos feito. E vamos que vamos. Ainda falta 31 minutos, gente. Você vai. Faltam três minutos. Gente, não repara meu... Sem maquiagem. Tão empolgadas? Sim. Muito! A Sara tem que ficar no meio, ó. Porque eles dois se matam. Brinco, brinco. Aí tem que deixar a Sara... Por causa de lugar. Por causa de lugar, gente. Vocês brincam. E estamos chegando aqui, galera. Estamos chegando aqui, ó. Vamos para vocês. E vamos que vamos. Bora que bora. Cinco minutos. Mata dois. Mata dois. Vamos indo. Uh, uh. Estradinha. Dois minutinhos. Vou mostrar para vocês o Maverique. Olha, eu estou testando o sol do real. O sol, galera! Olha, eu estou testando o sol. Só a diversão começa agora! Olha, o sol votando! Olha, eu estou testando, olha, eu estou testando! Olha, eu estou testando! Uh! Chegamos! Vai, eu estou testando. Olha, eu vou testando. Não tem poucos minutos. Minuto? Nego, minuto! Nego, minuto! Seca! Ai, ai, seca o foran... Seca! 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 Ah! A placa A placa É a placa Chegamos 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 aqui galera Família chegamos Os primeiros a chegar no mais esquecite Chegamos Tem nem fila ainda A hora de passar para o protetor Nós é o primeiro da fila Não abriu o parque ainda Nem fila tem A pessoa está chegando A mulher está ali A família está na entrada do Magic City Vou mostrar para vocês as coisas que pode e não pode A gente vai ver ele ficar lá dentro Ali as coisas que podem E as que não podem Marlies Macina vai ver aqui Nossa mochila tem várias coisas aqui dentro Vamos ver o que vai entrar ou o que não vai entrar Certo? O que pode e o que não pode A gente segue ele aí Cinco segundos para vocês lerem Já deixa o like O isopor e o cooler não pode Aquele de homem troca Ainda vai conferir aqui agora Acompanha aí Na hora de verificar aqui galera Obrigado Obrigado Ah eu achei Ah tá é Desculpa moço Vai ver ele ficar aqui Liberou galera Salgadinho Pode entrar salgadinho Salgadinho Uiiii Toma no Magic City Retrigerante pode entrar Olha Energético Até animal pode entrar Aí Qualquer coisa viu Tá tudo liberado Aí Abriu Pode passar Olha Todo mundo Esse é o Brasil O Brasil O Brasil Só o Brasil O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil A O Brasil O Brasil Chegamos Chegamos. Galera, essa aqui é a nova área do Magic City aí pra vocês. Chegamos. Primeiro. Vamos tirar os chinelos. Depois que libera lá atrás, aí tem ali que é pra liberar com o QR Code, os ingressos. Esse aqui é a área nova que abriu. Aí tem os elefantes, legal. Olha ali, olha o balde. Galera, ela bate em XXX, aqui é outra área também, muito bacana. Aqui ó, piscina aquecida. Aqui é a área aquecida, Raquel, eu gosto dessa área aqui. Eu amo, eu amo. Tá quente? Tá muito. Vamos pra ali ó, primeiro. Vem cá, vem. Vem, ele põe nas voltas. Vem. Eles obedecem gente, eles não obedecem, eles não obedecem. Os planos... Vamos, vamos. Vamos lá hein, porque lá tem fila. Olha aqui, olha aqui. Olha galera, agora ela vai pro outro lugar, olha as boias. Aqui ó. Galera, combinado. Ó, combinado foi nas Inês aqui primeiro, certo? Eles já foram em três que não era combinado. Eu vou também, eu vou. Aqui ó, é a ponte do desejo galera. Quem quiser aqui, joga a moedinha aqui. Eu fiquei rindo, eu fiquei rindo. Eu fiquei rindo, eu fiquei rindo. Tá muito quentinha aquela água. Agora tá frio né? Agora tá frio. Não, depois. Olha lá, olha lá, vai naquele dali ó. A Raquel falou que vai descer aquele. Quero só ver. Não, mas Raquel viva isso aí pra mim. Eu vim pra ganhar. Olha o tapete, olha o tapete vazio. Vamos naquele lá ó. Eu não te amo, meu amor. Então, mas como a Sara não vai, Sara fica esperando aqui embaixo ó. Ó, Sara. Fica aqui, favor. Vai esperar ali ó, vem cá ó. Vem cá. Galera, a Raquel vai descer o triplo x. Isso aí ó. Pela primeira vez ela. Comenta aí. Quem acha que ela vai entrar lá no meio, já comenta já. Ou quem ela vai descer. Né, amor? Aí ó. Bora. Espera aí. O meu pai aqui ó. Tá levando o meu e da Emily aqui ó. Ó. E o celular. O povo não tem dó de mim. Vamos. Vamos. Galera, essa imagem ficar um pouco ruim. Eu vim pra cá pra me relaxar e tô aqui ó. Seguindo o carro. Essa imagem ficar um pouco ruim. É que tá na capinha. Ó. Duplo x. Olha o tamanho dele. Olha. Espera aí, eu tinha foto. Ah, não dá pra ver muito. Só fosse aqui ó. Aqui daria. Mas tá bom, vai. O pessoal já vim já. Deixa eu descer. Tá aqui toda hora aqui ó. Só acho que é a capa hora de esfumar. Sorte. Mas eu acho que tá fazendo efeito ainda. Bora. Tá felizinha? Pode ser? Oi. Tá feliz? Vamos falar. Tá feliz, Emily? Muito. Cadê minha filha, gente? Bora. A outra ficou lá embaixo da outra filha nossa. Ela mediu. Falta um palmo ainda. Falta um palmo só. Ela mediu? Ai gente, tadinha. Eu medí ela. Eu medí ela. Coloca a prancha e trave. Na próxima vez ela vai. Olha como que é ó. Olha como que é ó. Enquanto você vai encostar aqui assim. Agora você vai encostar aqui ó. Já dá medo que vem. Já parece que vai descer. Entendeu? Dá medo de ir lá no caso. Aí depois você desce e você pula com o pé aqui ó. Espera amor. Segura no meio. Vai. Ó. Tamo chegando hein galera. Gente, a Julia tem que segurar aqui ó. Com o cabelo aqui. Olha que legal. Na primeira vez que eu perdi eu caguei. Mas no final eu fui. É. Mas moço dá pra ir ainda. Não. Ó. Tem esse celular aqui. É meu. Nosso moço. Você perdeu meu celular. Obrigado. Que Deus abençoe. Galera. Perdi o celular e o rapaz achou. É. Pra quem você trouxe. Ele vai molhar. Obrigado ó. Aqui ó. Gente boa aqui ó. Qual o seu nome? Adriana. Adriana aí ó. Viu? Não tem cara de cidadão não. Só de descer com o ar. Bora. Obrigado hein moço. Ai meu Deus. Segura. Segura. Ó galera. Ela vai descer hein. Meu Deus. Qual foi o combinado? E aí aqui. Não foi? Uhuuu. Ai. Tá gelada aí ó. É. Tá gelada? Oxi. Ai. Ai. Nossa. Tô comendo também já ó. Oxi. Que desce que hora moço? Vai. Ai. Ai. Oxi. Ai. Ai. Já foi. Ai. 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 Mais uma! Eu quero aí também! Ah não, é muito bom! Vem pra subir! Hã? Vamos pra nós dois, pai! Vamos, nós dois, então mais uma! Ó, vai, vamos! Vai indo! Galera, vai mais uma vez! Vamos aí, mais uma só! Rapidão, parça! Vai! Vai, vamos! Vai indo! Vai, vamos! Vamos mais uma aí! Vai! Vai! Tá, se pode ir pra lá, tá? Se quiser, tá? Obrigado! Galera, vai! Vem cá, você gostou? Fala aqui! Eu não sei, gente! Eu só não vou de novo, porque é muito bom! Vai, amor! Mas uma só! Mas é muito legal! Eu vou guardar o celular! Tá, leva os que estão aqui, ó! O óculos! Pai! Deixa eu ir aqui! Você leva o meu, por favor? Vamos! Calma, deixa eu ver o meu pai aqui! Nossa! Vai! Vamos embora! Meu pai tá levando aqui o meu! O meu e o dele, né? Porque eu sou muito preguiçosa! Gente, meu pai tá correndo! Bora que bora! Bora! Bora que bora, né, galera? Vamos embora! Ui! A tia Raquel não quis porque é muita subida, mas, gente, é muito legal! Muito, muito, muito legal mesmo! Meu pai se engasgou na hora que ele desceu, mas não tem problema! Gente, eu vou correndo! Que estou lá na frente, eu tô aqui atrás! Você gravou o seu olho? Eu vou gravar agora! Como? Tive que segurar a minha hora! Gente, e eu que desci na hora errada! Eu vou gravar pra vocês de frente, galera! Como que é? Né, pai? Eu desci na hora errada! Vocês viveram todo mundo! Foi muito legal! Gente, eu fechei o olho porque, tipo, eu não aguentei! Não aguentei não, gente! Tá, pai! Pode parar! Galera, eu vou gravar pra vocês de frente! Como que é? Gente, agora eu juro! Eu vou ver! Na hora que eu for, eu depois vou aceitar! Cansei! Cara, você está sozinho, acho! Vamos ver que vai mais longe! Ah, você é mais pesada, né? Pois é! Eu desci primeiro e ainda quem ganhou foi a tia! Vocês viram a nossa pitada! Vocês viram a nossa pitada! Pode ser, viu? Gente, hein, gente! Eu desci primeiro e quem ganhou foi a tia! É que ela já é mais pesadinha, né? Então, bora! 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 Olha aqui, Emily! Fala, galera! Como que é, hein? Vou gravar pra vocês a descida! Eu sou o meu negócio bem! Já era! Olha lá! Agora vai pra parte das crianças! A parte nova! Então, bora aí! Tá da hora! É legal! Correndo muito! Aqui você pode ficar aqui, ó! O nosso lugar é ali, ó! Tá vendo ali as cadeiras? Nossa bolsa ali, perto do elefante! Mas pode ficar aqui! Se você se perder, não sai da casa! E se alguém te chamar a bomba ali, que eu vou te dar um negócio aqui! Não vai! É pra ficar aqui, ó! Chama a bomba! Chama essas meninas verde e vermelhas! Só aqui lá na escada! Não pode descer? Nós não pode descer, não pode, amor? O que? Nós adultos pode, né? É! 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 Vai não, amor? Cadê o riau, riau? Vamos, vamos, né? Deixa eu? Ó, Raquel vai descer mais rua, hein! Dá uma cabeça! Eu não desci nenhum! Hoje ela tá radical! Hoje eu tô radical! Oi! E qual você vai agora? Bora! Olha, lembra! Isso que é a área nova! Vai que eu vou te esperar! Tem um monte na área nova! Hã? Você vai me enganir? Vamos ver isso aí, então! Como é que foi? Como é que você pode fazer lá? O que é que eu acho? Nesse daqui? Ali, ó! Ó a área nova aí, ó! Ixi! Ai! Galera! Aqui, ó! É aqui, ó! Olha a área nova aí, ó! Que delícia! Mentira que vai sair fora! Eita! Tá chovendo aqui, gente! Afila! 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 Eita! Olha! Vai gravar lá o seu? Eu sei nem como! Ai! A Sarah já desceu no vermelho! Galera, olha aí! A próxima, né? A Sarah, olha lá! Oi Sarah! Não, fica aí! Olha a minha filha lá, galera! Olha lá! Sai a Amy! Grava lá! Grava lá! Não dá pra gravar aí! Ah, a Emily já foi! Ela vai... Ela vai sair lá embaixo, a Emily, ó! Ela vai sair lá embaixo! Olha lá lá! Oi, Emily! Oi, Emily! Coloca aí, você! Coloca aí! Coloca aí! Coloca aí! Coloca aí! Olha lá! Leva na mão! Olha lá! Pega a perna na braga! Até aqui! Até um metro, né? Aqui ela tá com medo de descer esse tobogãzinho! A filha sem ela tem coragem, eu não vou ter! Não, não! Tá com medo! Cadê o Ria? O Ria já foi, já! Tem nem vindo, viu? Oi! Não! Isso aqui não dá não, filha! Olha o Ria, você tá ali! Pegou, Koinho! Pegou! É? Dá medo? Ai, eu não vou não. Era pra ter ido numa roça demais. Vai, moça. Lá vai a Raquel, galera. Vai, foi. Mas vai entrar lá daí não, hein? Vai não, filhosa. Pode ir? Espera aí, espera aí. Olha a mãe dela, foi já. Explica pra ela então. Ô filha, ô Raquel. Espera a Sara aí, a Sara. A Sara. A Sara. Ela já foi. Ela já foi. Ela já foi. Olha a Brenda, tá ali. Pode descer. Pegar a perna, abraço e ficar deitado. Vai, galera. E ae. Eita. Galera, a piscina é aquecida. Tem que ser, gente. Não. Eita, pode pular assim? Não pode, Ana. Aquecida. Aquecida. Aquecidinha a piscina. Mó, acho que eu caí. Acho que eu tô falando de fazer uma live ali. O que você acha? Vai pra cá? Não, né? Muito bem. Olha lá isso. A sua colônia agora. Não, mas eu tiro. O Rian tá aqui comendo a boca dele cheia de farofa. Quer dizer, farofa. A Raquel tá aqui, ó. Quer nada com nada. Tá só aqui, ó. Sobre a da Fresca. Olhando aqui as crianças. As crianças. Eu não quero nem saber onde estão. Não quero nem saber onde estão. Ali a área nova. Ah, que tá ali, ó. É isso aí. Ele foi no azul escuro. É? Você gostou? Sim. Gostou, Emely? Eu amei. Gente, eu ia saber que eu ia estar fazendo muito. É, velho. Esse é muito legal, muito. Nós foi no azul escuro. Nós foi no azul escuro. Nós foi no azul escuro. Vai ter o azul claro. Vai ter o azul claro. Vai ter o azul diferente. Ah, meu. Tô lá. Olha aí. Agora vai um. Que é uma boia. Certo? Lá é legal. Lá é pra relaxar. Tá velho, gente. Porque ele afoia. Porque ele bateu. Hã? Não entendi o que foi no azul. Rodrigo ainda quer mais um filho. Olha lá. Dá conta nem de três. Meu, você fala com eles assim. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Eles não ficam. Não adianta falar com eles. Galera, uma varinha amarela aqui, ó. Coitou. A varinha precisa ficar junto. Então, ela vai ficar. Não vai pegar um e esperar. É. Espera pra sair todo mundo. Espera pra tudo tudo junto. Ah, sai dali, ó. Sai dali, ó. Aqui é a entrada. Sai dali, ó. Vai pegar ali, ó. Ó. Vem cá, ó. Põe aqui. Olha lá, ó. Galera, aqui é muito legal isso. É. Acabou a banha. Hã? Aqui, ó. Vou ter que ficar aqui esperando aqui, ó. Pra pegar. Cara, vou fazer três segundos, hein? Tá. Oi, já vai? Eu gravei. Tá certo, ó. Vem, foi dar o chão. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, Emly. Pega lá, corre. Ó, agora a menininha vai ficar. Já brincou, moça? Já brincou? Vai pegar? Vem, amor. Já pegou o seu. Ó, Rinha. Espera a nós, meu. Espera a nós aqui pra junto. O Rinha é individual, gente. Vem, Emly. Vem, quer esperar aqui, ó. Você vai segurar? Vá. Vai, eu tô com o plano. Não, eu vou ficar do plano seu. Agora nenhum. Ó aqui, tá chegando mais gente aqui, ó. Tá chegando. Cama. Segura ela. Será que ela aguenta? Ali, ó. Vai lá, filha. Vai, 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 vai. Ó, outro lá. Eu tô girando, mãe. Vem, cara. Traz, filha. Traz. Ó lá, outro lá. Vai, meu. Pega. O homem pegou. Foi eu. Vai, meu. Aqui, ó. Vai chegar mais um aqui, ó. Galera, um tem que esperar. aqui, chegar. Chegou, pega. Igual... Aqui, pior. Chegou aqui, ó. Acho, ó. Falta só dois pra nós. Sai. Sai. O que foi? Olha lá, vai buscar. Só descer, migão? Vai descer? Vai descer. Aí, vai descer um aqui já. Peguei um aqui, filho. Aqui, ó. Aqui, pode duas vezes. Ó, vai buscar só um. Ah, peguei um, tá, amor? Peguei um, passou um, filho, aqui, ó. Aí, Raquel. Galera, ela já tá aqui já, ó. Mas é mó difícil ficar aqui, ó. Olha, Raquel. Espero pra aí aí. Aí, o Wesley, tem uma malha, menina. Tô falando aqui, ó. É, Raquel, aqui, ó. Só tomou meio agora frisca. Olha aqui, amor, já faltou. Vai, vai. Não dá pra botar milhão. O meu, eu tô chegando, você comeu. A menina tá empurrando o meu. A menina tava empurrando meu, a menina tava... O senhor tava rápido. Espera aí, meu irmão. Para, para. Me dá mal. Me dá mal. Me vai tirar a foto, ó. Olha aqui, vocês duas, olha aqui, amor. Aqui, me dá mal. Sai. Não, não, só de boa. Olha a família, só de boa. A Raquel lá atrás. A Emily. Vai, pega o meu pé. Aqui é o que não dá pra controlar. Ela vai indo. A Sarah, ó. A Sarah tá lá atrás do outro, Sarah, só. Aqui, a Sarah vai relaxando. O nome do que? Nascente. Olha o que ela fala pra você, nascente. Por quê? Nasce a árvore aqui do chão, galera. Tá quase, viu? Aqui é a nascente. Hã? O que ele me colocou aqui, deitada? O que ele me colocou aqui, no meio do nada? Galera, o parque é muito grande, muito grande. Olha essas piscinas aqui, pra nós, tipo, não seria legal. Porque pra mim, uma piscina dessa aqui é parte de casa, não faz nada. Ou só se o sol estiver correndo. É. Só essa aqui que tá suja, hein, galera. Essa aqui, ó. Porque vários tobogãos vão ficar na piscina dessa parada. E aqui vai fazer outra área, eu acho, hein. Eu queria só descer na minha casa, hein. Aqui era... Mas que você lembra, quando nós viemos a primeira vez, tinha uma aqui, não tinha? Quero um espelhador. Você faz ele lá. Galera, vai pra outra área agora. Ixi, a mulher tá espirrando aqui, ó. Vai, tá bom. Vai, velho. Agora ela vai pra... Hã? Pra piscina aquecida. Piscina aquecida. Lotada, lotada, lotada. Galera, se fosse 10 reais cada entrada, imagina tanto que era. Mas é 70, 80, 90. Aqui na porta é 150. Então, faz a conta aí. Ó, a piscina de ondas. E a primeira vez que a gente veio, tava desativada porque tava pintando, né? É. Essa aqui é a piscina de ondas, certo? Do lado do Maverick, ali, ó. E ali, do lado dela, é a piscina aquecida. Ó, deixa eu mostrar as ondas pra vocês. Deixa eu ver se tá fria. Fria, gente. Ela é gelada. Ela é muito gelada. E faz umas ondas lá no fundo, ó. Tipo... Não é grande, grande coisa, não. Não pode ser mais assim. É que é igual a praia, ó. O bom é que hoje a gente tá docando música, né? Não, a gente tá tão gelada hoje, não. É que é igual a praia. Ó, Maverick, só descendo. Ó a fila. Ó a fila do Maverick. Aí, aqui do lado, é a piscina aquecida. Galera, vem pra cá, é quente, tipo, sol. Ó, aqui tem. Tem praia, tem cachoeira, tem sauna e tem diversão. Mágico existe, tem tudo. Patrocina a mais. Ó lá, a piscina descendo, ó. Não, se você vai na frente. Não, eu não quero... Não vai pra mim, não vai pra mim. Não vai pra mim, não vai pra mim. Eu vou na frente, não. Não, não vai pra mim. Ó, aqui é a piscina aquecida. Aqui é quente, hein. Com força. Vou só precisar de ônibus pra vocês, ó. Ó como que é, ó. Ó. Ó, aqui é a piscina. Minha filha tá lá em cima. Acho que não sei se é elas aqui, ó. É não, pensei que era. Minha filha vai descer já já, hein. Ó lá, ó. Olha a Sarah, ó a Sarah lá, ó. Ó a Sarah lá. Galera, a Sarah vai descer. Olha o tobogã. É tobogã, ele fala, amor? Ó lá, lá vem a Sarah. Foi só, foi. Ai, que dor, eu tô aqui na barriga. Já ganhou. Ó lá, a Sarah foi, fio. Foi, lá vem a Sarah lá, fio. É a Sarah, é a Sarah. Fala assim, fala, Felo, fala. Fala, Felo. Olha o que tá batendo palmas. Lá vem a Emily, lá vem a Emily. Lá vem a ela. É a Sarah. Aqui é outra hardcore. Ela vai descer um, que é o maior do parque. Vamos lá, moleque, lá. Vai, vamos por aqui. Eu já vou bater meu recorde, hein? Bora Ó o parque, tá cheio Cheio, cheio Aqui, ó Aí, tá vendo aqui, ó A fila se divide pra cá Tá vendo aqui, ó Tem? Ó o vermelho, ó Tem poucos Vai descer com a rinha, o azul? Vai no azul, ó Aí Ó a senhora aqui, ó A senhora já foi Ah, tem fila esse aí também Vai, mofim Vai, nega Não, vocês estão olhando Vai embora Ó o revolvinho Aqui, ó, não fuso, tô com medo Vai, né, né Ó o revolvinho 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 Agora! Agora! Mamãe! Galera, ele vai sair aqui, ó. Ela aí, ó. É muito rápido, acho que é 2 minutos. Vem falando! Não! Se eu fui um pobre um dia, não me lembro mais! Nem me lembro! Olha essa belazura! Tá vendo? Deixa eu falar! A gente quer me falar mesmo? Se eu fui um pobre um dia, eu não me lembro! Olha essa belazura, gente! Fala! Se eu fui um pobre um dia, não me lembro mais! Olha essa belazura, gente! É muito bom! Família, agora eu sei o que o Jack sentiu quando o Titanic afundou. Eu aqui, ó. Qual a submersa de água? Vou encurrar na minha... A gente quer que eu fui um pobre um dia, não me lembro! Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu fui nessa aí, ó. E aí, ó. A Rose ficou viva! E o Jack morreu! Pobre um dia, não me lembro! Ixi, agora estamos de costas agora! Que vida boa essa! A vida do rico é tão mais fácil, né? A do pobre mais sofrido! É isso aí! Bora que bora! Galera, estamos aqui ainda! Raquel comendo o lanche dela ali, ó. De farofeira! Coca! E o lanche com... Sei lá que tem desculpa lanche aí! Estamos aqui, hein! Não paramos não, hein! Solta a pegada! Pegada! Vou mostrar pra vocês aqui, calma aí! Lotado! Lotado, lotado! Ó, a piscina aquecida já tá lotada! Ó, Raquel ali, ó! Rian, Sara, Emily! Como é que tá o parque? Lotado, lotado, lotado! Isso aqui é só uma área do parque! Tem a outra ainda do outro lado! Ó! O melhor parque aquático aqui, ó! Do Brasil! Tá lotado, lotado! Ó, Maverick! Não para! Ó, galera! Na hora de entregar aqui, ó! Ó, a gente fica esperando a boia, ó! Um monte, um monte, ó! A gente fica contando que vai entregar! Aí nós vamos escolher um aqui pra entregar! Vamos entregar pra alguém aqui, ó! Meu Deus! Tá bom! Quer usar, moça? Aí, a moça aqui, ó! Ó, não caiu! Desce aí, ó! Desce aí, moça! A moça vai usar aqui, ó! Calma aí, moça! Só vira, moça! Pode virar aí, ó! Pronto! Cuidado! Cuidado! Vamos! Segura pra ela que aí, ó! Vambora! Você vai sair, já! Vem! Vem! Cuidado! Mais uma boia! Hoje é cinco horas! Cinco, ó! Estamos abandonando o parque aqui, é cinco horas! Pega cinco! Pega cinco! Pega cinco! Pega cinco! Pega cinco! Se eu não tivesse ainda colocado minha roupa, pode falar! É! escorregando. Olha aqui, olha como dá essa marca aqui. Olha como tá Emily. A farofagem aqui ó, tem de coisa. Olha o meu mesmo. Olha o meu. 5 horas ainda, mas tem muita gente ainda no parque, tá vendo? Agora é 5 horas em ponto, ó. Mas tem gente aí, tá se arrumando. Não é que fecha 5 em ponto já. Ah, vambora, vambora. Galera, curtimos demais, demais, né? Nós não tem nenhuma reclamação pra fazer, nenhuma. Tudo vermelho. Meu, ó, essa área nova aqui, sensacional, a área nova. Mais uma vez, Magic City representando. É um local limpo. Local limpo, tudo organizado, 100%. Certinho, não tem reclamação de nada, certo? De nada, de nada mesmo. É, ó, local bem alvorado. Os matinhos, tudo bem arrumadinho os matinhos. Sem briga, certo? Sem putaria, sem nada. É um lugar sensacional. Olha o pessoal indo embora. Então, galera, já se inscreve no canal, deixa um like. E comenta aí o próximo local que você quer que nós vai, né? É isso aí. Já vai estar indo e visitando em vários lugares aí. Bora que bora. Aí, ó. Te vemos em breve. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Onde o pessoal vai triste. Quem acompanhou o vídeo desde o começo, viu? Todo mundo da like, né? Aqui, a pessoa vai triste, embora. Amanhã tem as contas pra pagar, os carnês. Tem uma armita pra fazer. Os cartão pra pagar. Entendeu? O cansaço. Quem vai de ônibus. Olha, gente. Tá toda hora, totalmente. Ardando. Quem vai de ônibus, vai triste, entendeu? Quem vai de casa tá super feliz. Galera, não é nem pra fazendia, né? Fazendia, Lau. Quer adorar? Não. Agora tá cansado. Galera, quero deixar um forte abraço aqui, ó. O rapaz que achou o meu celular e devolveu, viu? Certo? Deus abençoe. Ele achou e devolveu o meu celular. Os dois aqui não param. Achou e devolveu. Tem poucas pessoas boas nesse mundo. Pouquíssimo, entendeu? E eu tive a honra de achar uma pessoa boa, entendeu? Tive a honra. Então, um forte abraço pra você. Fique com Deus. E beijo. Agora sim, galera. Até logo. Tchau.